É, acho que agora nós vamos até umas duas horinhas, será que dá conta? Já vai, já é bom. Eu acho que vai também. E bora, meu bem, bora de cochilinho, pelo amor de Deus. Nossa senhora, o travesseiro não acaba mais, viu? Ai, ai, ai. Acordei, já tomei um banho, e eu ia colocar um tênis, gente. Mas eu não tô conseguindo abaixar. Sério, aí eu falei, arraca o chinelo, porque eu sou de pé, não preciso amarra nem nada. E é isso mesmo. Oi, princesa. Não, mamãe, vai pra outro compromisso, princesa. Onde você tá? Você também não. Mamãe, vai ali no médico. Você quer ver? Mamãe, não bebe. Oh, meu amor, você tá linda demais. Por favor. E esse cabelo? Ah, mamãe. Cadê o irmão da Flo-Flo? Cadê o irmão da Flo-Flo? Cadê o irmão da Flo-Flo? Maria Flo, cadê o Zé Landado? Tá na barriga da mamãe, né? Tchau, tchau, pai, tchau, mãe. Tchau, tchau, mamãe. Tchau, 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 tchau.